Eu quero que você me ajude aqui, o Piauí dispensou jogadores e contratou novos atletas, vamos lá. Foram dispensados o Agostinho, atacante que realmente veio com uma ficha fantástica e tal, não rendeu. Agostinho dispensou também o zagueiro Matheus Giovanni, não é isso? O volante Renan, os meias Leís e Leto e o atacante colombiano Maurício Banguepo. Mas tinha outros atletas fazendo o teste que também foram embora. Foram embora, né? Foram. Então, Piauí enxuga o plantel. Chegamos lá, tinham 33 atletas. Enxugou aí para 21, certo? E nós estamos trazendo cerca de 8. Pois vamos lá. O Piauí contratou o zagueiro Eduardo Júnior, o lateral direito Niel, todo mundo conhece, grande jogador, vem aí de uma cirurgia, mas já está recuperado. Totalmente recuperado, é um cidadão, viu? Ele passou, ele fez a cirurgia em maio do ano passado, fez a recuperação normal como um atleta de grande nível faz. Mas ele sempre foi um atleta, um espelho, né? Como atleta. E eu creio que em 10 dias esteja em campo já. Certo, então vamos lá. O zagueiro Eduardo Júnior, o lateral direito Niel, o volante Alex Conceição, o meia Alain e o atacante Edson Di, esse dispensa comentários. Dispensa comentários. Joga uma bola redondinha. Edson Di jogou pelo Flamengo do Piauí, craque de bola. E tem mais, além do Edson Di, o Piauí contratou, o Piauí está danado, rapaz. Contratou o atacante Ítalo, ídolo do Flamengo, do Piauí, foi campeão. E artilheiro. Foi, artilheiro do campeonato na época. O último título do Flamengo do Piauí foi em 2009. Estava lá o Ítalo como titular. Saiu daqui e foi contratado por um time, eu acho que do Rio Grande do Norte. E agora está voltando ao futebol piauiense para atuar pela equipe do Piauí. E além desses reforços, virão mais? Virão sim. Ainda vai chegar um meia e um zagueiro. Deve chegar até o início da próxima semana. Tudo isso, sabe para quê, torcedor? Para desbancar o Salgueiro na Copa do Nordeste e a gente pegar, sabe quem? Flamengo do Rio, de Jonas e companhia no Albertão. É isso? É isso. É a nossa intenção, como é a intenção também do Salgueiro, que deve estar se reforçando para isso. Nós achamos o seguinte, que precisamos de incentivos maiores. Nós estamos fazendo a nossa parte, a diretoria está fazendo o que pode. Deve chegar aí um nome, a gente conversando com o Moroni, que foi um nome também contratado por Piauí, viu? Grande nome. Veja assim, eu vejo o Moroni como um técnico, que ele é um homem do time que ele vai. Ele faz o que é correto. Cada jogo, se o jogador tem condição de jogar só 30 minutos, ele já prepara o jogador para jogar só aqueles 30 minutos. Eu disse, eu quero nesse 30 minutos que você faça um gol. É assim que ele faz, que ele trabalha. E trabalha conversando com a diretoria, que é o mais importante. É um cara que não tem nenhuma arrogância. Eu não sei os outros técnicos que estão por aí, eu não conheço. Mas não tem uma arrogância, é uma pessoa que sabe como andar a equipe, tá entendendo? E que tá, esses jogadores que nós estamos trazendo, tudo são indicações dele. O que a gente falou para ele, Moroni, precisamos passar na Copa do Brasil. Precisamos concorrer para ganhar o campeonato piauiense. Então vamos fazer assim. E assim nós estamos fazendo. Piauí vai dar trabalho? É para dar trabalho, sim. Nós vamos dar trabalho, nós vamos para cima. Agora, o Piauí também vai contratar um jogador referência, é isso? É o que a gente quer. Ele pediu que a gente... É um meia? Se a gente puder contratar dois referências, que a gente contrate. Mas tem que ser logo, né? Nós estamos discutindo isso. Emerson, eu estou falando para você. A gente vive de duas situações no futebol. De renda e de apoio. Nós estamos fazendo da tripa coração. Agora, precisamos contar também com a torcida do Piauí, com a torcida do... O futebol piauiense precisa contar mais com a torcida do futebol. O Piauí tem que desenterrar muita gente, né? Porque o Piauí... Nós estamos há 30 anos. Quem sabe nesse ano a gente comece a fazer novos torcedores. Uma nova geração, né? Uma nova geração de torcedores. É o que a gente quer fazer. Tá bom, Léo. Eu disse isso porque a torcida do Piauí pequena sempre foi, né? Como é a torcida também do Maranhão, lá no futebol maranhense. Mas o lance é o seguinte. Se o time está bem, nascem novos torcedores. O time vai ser no campeão, aí você vai ter uma... Você cria o hábito. Cria. Se você não tem... Você tem 30 anos sem ganhar um título do Campeonato Estadual, que na Copa Piauí já foi, já ganhou tudo. Mas não é a expressão que tem o Campeonato Estadual. É, o Estadual é outra visibilidade. Então tem que ganhar para poder ter novos adeptos. Talque, Léo. Agradeço pela sua presença conosco aqui no Cidade Verde Esporte. Boa sorte na empreitada. Estamos lá à disposição. E querendo fazer a diferença no Campeonato Piauiense e pedindo à população de Teresina, aqueles que gostam de futebol, compareçam ao estádio. Vamos valorizar o nosso futebol. Vale a pena valorizar. E chamar a atenção também dos governantes, viu, Everde? Precisa investir. O futebol profissional, ele precisa ser valorizado para as categorias de base chegarem. Não adianta cobrar a categoria de base dos times, se os times não são valorizados no profissional. Porque o garoto não vai querer. Se não tiver estímulo para poder chegar no time profissional para estimular, não vai ter base. É preciso ter as duas coisas. O time não pode viver sem base, mas também não pode viver sem o profissional. Então vamos valorizar mais. Gostei do seu discurso. A gente precisa de pessoas assim.